E aí, salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal, galerinha. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer aí um resumão do evento que aconteceu ontem, um evento oficial da Supercell Ultimate Creators Combate 2021. É a liga anual de combate entre os criadores da Supercell e eu tive a grande honra de participar pela segunda vez desse evento topzera da balada. E ontem o evento aconteceu lá no canal do nosso amigo Rebola lá na Twitch, então eu vou deixar o link do canal dele na descrição aqui desse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar, foi muito top. Esse evento aconteceu com mais de 40 criadores de conteúdo, teve os mais tops aí do Brawl Stars e eu também, né, tava participando, tô novata aqui no Brawl. Mas foi uma honra enorme, então eu já quero agradecer aí a galera da Supercell por ter organizado esse evento. E, véi, abrir as portas aí pra gente que tá começando, é um prazer enorme fazer parte. E quero agradecer também a galera do meu grupo, né, foram 5 grupos aí com 10 criadores de conteúdo em cada grupo. Então, quero dar um salve aí e agradecer ao Gustavo, que foi o líder lá do nosso grupo. Ao Gaébs, ao Gatãozudo, o GC Clash, o Juba, o Met, o MD Toledo, o Montep. Cara, o bicho, o Montep, ele simplesmente passou o carro, né, passou o carro de todo mundo. E o Onfire Box, toda essa galera aí que eu competi, foi um prazer enorme. E se você quiser saber aí como é que foram os melhores momentos desse evento, as melhores jogadas, assiste esse vídeo até o final. E se você chegou nesse canal agora e não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações pra você não perder nada que eu trago aqui. Inclusive, participar de várias promoções que eu faço no canal. Se puder, já compartilha esse conteúdo, estamos aí quase batendo os 10 mil inscritos e conto com você nessa jornada. Bora pro vídeo que tá sensacional. Quem não ser os 3 aí, quem primeiro cair vai perder por população. Aí já tem um eliminado, o Montep, Frost e Lika. Tem perda de eliminação do PTzinho pra cima do Emerick, meu amigo. Nossa, meu amigo. Que loucura foi essa, vamos ficar de olho. Quem vai levar melhor? Mr. P, Nani. Olha, o Juba caindo. Quem será que cai primeiro? Primeiro. O Juba caiu. Primeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto